Oi gente, hoje a gente vai temperar um peixe para assar amanhã, amanhã é sexta-feira. A maioria das pessoas nessa época preferem comer um peixe na semana santa. Eu vou aqui preparar um peixe para assar de forno, eu vou dar uns cortes aqui para pegar bem o sal. E esse peixe aqui é o tambaqui. E se você está procurando uma receita de caldeirada de peixe, moqueca de peixe, eu já tenho, tá gente, no canal, a receita da moqueca do peixe, que fica uma delícia. E tenho também a caldeirada de peixe, tamuatá, mas você pode fazer a caldeirada do peixe que você quiser, tá bom? E dessa vez a gente vai aqui preparar um peixe para assar de forno e vai ficar uma delícia. Então vamos lá, primeiro vamos dar uma boa lavada aqui nesse peixe com bastante limão. Olha gente, então feito isso, a gente vai deixar o peixe dessa posição que está aqui, para que ele possa escorrer bem essa água dele, tá? Aí, enquanto isso, a gente vai aqui para os temperos. Para temperar esse peixe, eu estou usando aqui três dentes de alho grande, tá gente? E aqui vamos estar adicionando uma colher de sal. Eu uso esse tempero pronto, tá? Mas pode ser o sal. Vou colocar aqui uma colher dessa de sopa de sal. E aqui eu vou amassar esse alho aqui. Então aqui eu já amassei o alho com o sal. Agora vamos adicionar aqui uma colherinha dessa aqui de sobremesa de cominho. Vou colocar também aqui meia colherinha de açafrão. Que não tiver o açafrão, pode usar o colorau. Aqui vamos colocar também meia colherinha rasa de pimenta do reino. Então, por enquanto, o tempero, gente, vai ser só isso mesmo. Vamos colocar também aqui uma bandinha de limão. Aí aqui a gente faz uma pastinha, gente. E agora é só passar em todo o nosso peixe. Então aqui o peixe já deu uma boa escorrida. Vamos começar aqui por dentro, passando o nosso sal, o nosso tempero aqui por dentro do peixe. E vamos colocando assim, gente. Tudo aqui por dentro, onde a gente fez o corte, para pegar bem o tempero. E ficou assim, tá, gente? Aí a gente vai levar na geladeira para deixar ele aqui marinando, né? Para ficar bem saboroso. E amanhã eu volto, gente, para finalizar com vocês, tá? Estamos de volta, gente. Bom dia. Eu deixei o peixe aqui marinando, tá, gente? E agora a gente vai levar o nosso peixe para assar. Então, gente, eu tenho aqui... Eu tenho aqui duas cebolas e meia cortadas em rodelas, tá? E a gente vai fazer aqui um forro para esse peixe, tá, gente? Aí eu vou retirar esse líquido que está aqui. Vou derramar aqui dentro do peixe. Aqui está todo o sabor do peixe. E aqui a gente vai fazer uma caminha. Vamos forrar aqui com essas rodelas. Isso aqui vai ajudar a gente a não grudar, tá? O peixe. Antes eu vou colocar um pouco de azeite aqui também. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Além de ajudar a não grudar o peixe, gente, essa cebola vai dar um sabor também aqui quando for assando o nosso peixe. E aí vai ficar bem saboroso. E uma dica que eu quero dar, gente, o peixe não é necessário colocar muito tempero. Basta você temperar ele com sal, com limão, alho e um pouco de pimenta do reino, assim como eu temperei. Para ele dar o sabor. Se a gente coloca muito tempero, tem gente que enche o peixe tanto de tempero que aí acaba tirando até o sabor do peixe. A gente quase nem sente o sabor do peixe, né? Então, basta a gente temperar com os temperinhos básicos mesmo e já fica bem saboroso. Aqui dentro do peixe também eu vou estar colocando umas rodelas de cebola. Aí vamos derramar aqui esse caldinho aqui que dá o sabor aqui todinho do tempero. E aqui por cima, para não ficar ressecado, vamos colocar aqui um pouco de azeite, tá? E agora, gente, nós vamos só cobrir ele aqui com papel alumínio. Essa parte brilhosa aqui para baixo, tá? É importante, gente, cobrir com papel alumínio porque o papel alumínio vai ajudar a cozinhar o peixe para não ficar cru, tá? E aí vai ser um processo bem mais rápido. Ele vai dar uma cozinhada primeiro e aí depois a gente vai com uns 40 minutos a gente tira o papel alumínio e deixa ele sem o papel alumínio mais uns 30, 40 minutos novamente para ele ficar douradinho, tá? Então, gente, já está com uma hora de forno, tá? Aqui no papel alumínio. Agora nós vamos retirar aqui o papel alumínio. vamos deixar ele assar sem o papel, tá? Porque aqui ele já deu uma boa cozinhada. Olha como ele está sendo bonito. Aí, gente, esse caldo aqui que está saindo dele, olha, esse molho a gente vai regando aqui por cima para pegar bem o sabor aqui, tá? E o cheirinho aqui, gente, está muito bom. E aqui, gente, eu vou fazer uma farofa também para acompanhar a nossa refeição. Aqui eu coloquei bacon, cebola, cenoura ralada, um pouquinho de açafrão e aqui eu vou colocar manteiga. Olha, gente, já deu uma fritada aqui no bacon. Agora a gente vai adicionar a farinha. Aí a gente vai só misturar tudo muito aqui e deixar ela torrar um pouco, tá? A gente vai preparar o nosso arroz. Eu coloquei só alho, sal e cenoura ralada. Aqui eu tenho gordura de porco e aí eu vou estar usando uma colher de gordura. E aí vamos só deixar fritar tudo aqui, colocar o arroz e colocar água até cobrir o arroz e aí está prontinho. Nós vamos levar esse repolho para dar uma fritada, tá, gente? Uma refogada até ele murchar. E aqui para colocar, para refogar, eu coloquei alho, sal e cebola. Agora aqui a gente vai adicionar uma colher de manteiga. Aqui vamos adicionar um pouco de açafrão para dar uma corzinha aqui no nosso repolho. Colocar um pouco de cuminho e pimenta. E aí é só colocar o repolho. Misturamos tudo aqui e vamos deixar esse repolho dar uma murchada e está prontinho. E aí é só colocar o repolho. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E uma caixinha de leite condensado E ali na verdade eu usei duas e meia de creme de leite Porque aqui tinha só meia E aí agora tá prontinho gente Olha como ele fica bem consistente Quando ele for pra geladeira ele vai firmar mais Tá? E tá uma delícia Aí aqui por cima a gente vai Colocar umas raspinhas de limão aqui E tá prontinho Agora nós vamos só levar na geladeira Por umas duas horas de tempo Vou levar no freezer que é mais rápido E aí Depois eu volto pra mostrar pra vocês E tá prontinho a farofa gente Nosso repolho também Tá tudo muito saboroso Já provei óbvio né Aqui tá o arrozinho ó E vamos olhar nosso peixe Eu deixei mais 40 minutos aqui gente No forno Pra ele dar uma douradinha Tá? Então como ele já assou bem né Ele já cozinhou bem com papel alumínio Eu já apaguei o fogo Deixei 40 minutos Só pra dar uma Uma gratinada Uma dourada por cima E aí ele tá prontinho Se você quiser que ele fique mais dourado Deixe mais tempo né Eu gosto assim Pra não ficar muito ressecado Aí eu vou tirar daqui E vou transferir pra uma outra travessa E vou mostrar pra vocês A mesa pronta tá? Olha gente Então a minha mesa já tá aqui arrumada Só pra gente almoçar Aqui ficou meu arroz Aqui ficou o repolho refogado Aqui gente o peixe Tá? Eu coloquei a farofa aqui Deixei aqui mesmo na forma Pra evitar de quebrar o peixe né Que ele fica bem molinho E aqui gente É a sobremesa Tá? De limão O mousse né De limão E aqui é uma saladinha de alface E aqui é um suquinho de limão Então esse aqui gente É o nosso almoço de hoje Tá? Pois então ficou assim gente O nosso almoço Eu espero muito que você tenha gostado De acompanhar Tá bom? Esse vídeo Que você possa se inspirar também E o dia que você quiser fazer Esse almoço aí Pra tua família Eu tenho certeza Que a tua família Vai amar Tá? Vou levar essa sobremesa Pra geladeira A gente vai almoçar E depois a gente vai servir Essa sobremesa Tá gente? Se você não é inscrito Aqui no meu canal Já se inscreva Tá bom? Deixa o teu like Deixa o teu comentário Embaixo também O que você achou Desse vídeo Esse vídeo Eu não tô mostrando Meu rosto Gente Porque eu tô toda desarrumada Agora eu vou tomar um banho E aí a gente vai almoçar Tá gente? Até a próxima Fiquem todos com Deus Um bom feriado Pra todos vocês Tchau Terminamos de almoçar E aí eu quero mostrar Pra vocês gente O peixe Sobrou esse aqui Falta o meu esposo Que ainda não chegou E aí eu vou guardar Aqui no prato De micro-ondas Quando o meu esposo chegar Ele só esquenta Mesmo no micro-ondas Tá? E outra coisa Que eu vou mostrar É a mousse Pra vocês De limão Que a gente fez Gente Aqui meus filhos Já tiraram um pouco Agora eu vou tirar Aqui um pouco Pra mim E olha como ficou Bem consistente Tá bem geladinho Também Com certeza A gente já provei Óbvio que tá uma delícia Olha Muito saboroso Gente Ó E bem prático Né? Não precisa nem De liquidificador Nada Bem rapidinho Óbvio que tá